Alô, salvações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui é Valdo Mário, estudado universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química em Secundário-Geral, 12ª classe de 2020. Para si que está pela primeira vez no canal e para si que está sempre no canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejam sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido, subscreva-se ao canal e ambos partilhem o link do vídeo, deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue para que mais os quais possam assistir, por tratamento de conteúdo e de natureza antitático e por questões do período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois há pandemia que nos assola a transmitida fluentemente sobre viajes respiratórios e por contacto. Contacto em materiais e objetos, incluindo pessoas, segundo dados melhoramente coletados. Rezões às bases da necessidade constante de lavaria das mãos e de uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita, a caneta e contém papel com a respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que eu faço e partida para ele financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos acessar a sua forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem. A decisão final de química. Em ciência secundária geral 2020. Décima segunda classe. Bom, indo para a questão... Trinta e dois. Trinta e dois. O propano e o botano possuem? Bom, em governado com as alternativas do problema. Dois e três átomos de carbono, respectivamente. Três e quatro átomos de carbono, respectivamente. Quatro e cinco átomos de carbono, respectivamente. Cinco e seis átomos de carbono, respectivamente. Bom, antes de prosseguir, o primeiro recorde é assim que está vendo o vídeo com aqui. Subscreva-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sininho de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe. E recomendo qualquer um vídeo para a playlist dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente. Sua forma de solucionar a questão 32. É que pretende-se e que oferece acerca do propano e botano, necessariamente. Então, salientar propano e botano são ambos alcanos. Em que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Em que propano, propano, significa três átomos de carbono. De carbono. D, da cadeia principal. Necessariamente. E a transmissão ANO, que significa alcanos. Alcanos. Necessariamente. Então, significa ligações. Sigma, apenas. Ou simples. Necessariamente. Então, nesse caso, terei próprio. Indo para a fórmula geral. Necessariamente. Então, terei necessariamente. N igual a 3. Então, C3H2 vezes 3. 1 mais 2. O que significa terei C3H2 vezes 3, 6 mais 2, 8. 8. Necessariamente. O que significa terei 1, 2 e 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 e 3. Quanto a estrutura? Necessariamente. A fórmula molecular. A fórmula molecular. Então, significa possui 3 átomos de carbono. 1, 2, 1. E a fórmula estrutural. Correspondente. 1, 2, 3. Fórmula molecular condensada. Então, CH3, CH2, CH3, necessariamente. Agora, indo para o propano. Propano, antes de botano. Botano possui 4 átomos de carbono. Então, bot, 4 átomos de carbono da cadeia principal. Na cadeia de ligações de átomos de carbono. Então, nesse caso, terei N igual a 4, necessariamente. E é alucano, inclusive. Então, C4H2 vezes 4, mais 2. Então, terei C4H2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, fórmula molecular. Então, 1, 2, 3, 4. Então, terei, nesse caso, a fórmula estrutural. Então, fórmula estrutural. Então, fórmula molecular condensada. CH3, CH2, CH2, CH3. Ou, inclusive, CH3, CH2 e CH3. Necessariamente. Fórmula molecular condensada. Bom, e das alternativas de problema? Possuem 3 e 4 átomos de opção correta B. Bom, é tudo, dúvida será prazer em respondê-los. Subscreva-se ao canal, partilhe. Até o próximo vídeo. Para assim que admiro no que faço e pretendo apoiar financeiramente, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. E aí Vamos lá. Vamos lá.